Evolução. Algo que um tempo atrás não acharia possível isso acontecer, mas o tempo se passou e sim, eu percebi que eu não tenho mais firmose. Você que tá vendo esse lobby antigo e essa skin pro play deve estar pensando, como que eu não virei um pro play até eu? Realmente comecei a jogar bem no comecinho do Free Fire, porém não dei continuidade porque ocorreu uma coisa na minha mente que ocorre normalmente com as meninas que eu gato. E eu enjoei. Em 2018, conheci o Fogarel Grato. Com uma longa carreira de um mês, eu abandonei o FF. Ah, e só pra constar, tá? Que foi eu que ventei o capo. Desculpa, Black. Foi mal. A verdade tem que ser dita, cara. Não, 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 não. Rookerzinho. Assim como a maioria dos jogadores, eu comecei o Fogarel jogando no Mobile. Mobile, né, fi? Aquela época onde ninguém dava capo, porém não durou muito porque eu era muito focado em um canal de vlog que eu tinha e assim como tudo na minha vida, foi um fracasso. Mas que desgraça! Que desgraça, graça, que desgraça. Hum, o nego vem ver evolução e acaba vendo a draw my life. Tempo depois eu voltei para o Free Fire e não demorou muito, apenas uns dois anos depois. Porém eu voltei jogando no emulador. É, eu lembro que eu fui pro emulador pensando em jogar bem e, claro, impressionar as pessoas. E com o tempo, sim, isso veio. É, eu lembro que eu tô falando essas paradas aqui, ninguém assiste meus vídeos. E com o tempo, sim, isso veio. E com o tempo, sim, isso veio. E com o tempo, sim. E com o tempo, sim, isso veio. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Prick! 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 Se eu got this fame, it's been so hard in love again Girl, your love's in vain, now you feel ashamed Girl, you told me no because I wasn't getting paid Yeah, this a genius Straight from the country right there with my tinfo Doves in my mouth, I leave with 26's on pencils Dirt roads, backwoods, they got weed but I've been toned Ranched nigga, we had to do it But I'm here, don't even get light for Sippin' and I'm fightin', super medicated Said she wanna check the road, I said okay Sarah Claylin So I lay down and lay in, a nigga gon' be fatin' it All the way to the end Sweet, down, whoa, shit Okay, more drink, pull it up, more weed Pull it up, whoa, they're all you know So, hoggin' the plum, bitch, slow down Camps up, nose down, ass up, nose down Bitch, I... T x T x Obrigado.